Tragédia absoluta, olha só, enquanto o professor fala, gente, do lado esquerdo você acompanha imagens recuperadas do dia da invasão dos membros do Hamas, no dia 7 de outubro, aquela primeira invasão que desencadeou tudo isso que a gente está acompanhando agora, essas imagens estão aí, ó, imagens recuperadas que foram gravadas por esses militantes do Hamas no dia da invasão, aí eles seguem e cruzam já já a fronteira, né, da faixa de Gaza para Israel e depois fizeram ali tudo o que eles fizeram, é terrível, né, e hoje 13º dia de guerra justamente por conta desse momento que você está acompanhando aí, isso que desencadeou tudo o que a gente está acompanhando agora. Professor, diante do histórico, né, queria aproveitar o seu conhecimento aqui, diante do histórico dessa região, até onde vai essa guerra, a gente tem como prever? Olha, se a gente for olhar os últimos movimentos militares de Israel em relação à faixa de Gaza, pode ser que tenhamos ainda meses de conflito. Analistas militares têm olhada do ponto de vista dos objetivos militares e políticos de Israel, que vem declarando, né, que o objetivo é erradicar o Hamas na faixa de Gaza, que uma ação terrestre contra o Hamas na faixa de Gaza pode durar até oito meses, o que geraria, obviamente, uma tragédia humanitária, né, a gente imaginando que a faixa de Gaza é uma das regiões mais densamente populacionais, né, povoadas do mundo, estou falando de mais de dois milhões de habitantes, numa região bastante pequena, quem é de São Paulo, né, a faixa de Gaza tem menos de um quarto do tamanho da cidade de São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, de onde eu falo, é menor do que a região da Barra da Tijuca, então é muita gente numa região muito pequena. Uma ação militar terrestre de Israel vai ter que entrar, então, num espaço compartilhado por civis e militantes do Hamas, quem está acompanhando as imagens com a gente, repara, são muitos prédios, né, e esses prédios, conforme eles vão desabando, eles vão criando barreiras e espaços onde essas disputas podem ser feitas, e imaginando que o Hamas se preparou mais de um ano para o ataque que a gente testanguou, né, há mais de dez dias, né, o ataque brutal terrorista contra o território israelense, existem também uma série de túneis aí embaixo da faixa de Gaza, que é onde, inclusive, há expectativas de que parte dos reféns estão, hoje em dia, sendo mantidos. Então, é um conflito urbano de alta complexidade, com a presença de túneis onde esses militantes podem atuar e se mover, com a presença de mais de 200 reféns, Então, a gente está falando, pelo menos, de uma ação militar que dure mais de seis meses, há expectativas de pelo menos oito meses. Isso vai fazer com que essa primeira fase da guerra, que a gente vem acompanhando nos últimos 12 dias, que já é brutal, né, a gente está falando das taxas de vítimas civis proporcionais, maiores em 70 anos de disputas entre israelenses e palestinos, ou seja, a gente está falando já de um conflito que, proporcionalmente, é o mais brutal entre palestinos e israelenses, nessa primeira fase, o que a gente tem visto é a troca de mísseis, envio de mísseis e de bombardeios entre Israel e o Hamas. No momento em que essa fase militar se transformar em uma ação terrestre, a chance de escalonamentos e de uma tragédia humanitária aumentar é quase certa. Então, a gente vai ver, certamente, um aumento expressivo da morte de civis, a falta de medicamentos, que já é explícita, vai piorar ainda mais. Então, a gente provavelmente vai ver uma nova fase da guerra ainda mais brutal. Imaginando, obviamente, que dentro de um conflito armado, a gente tem sempre o improvável e o não esperado que pode ocorrer. Mas, sendo aqui na programação, a gente acompanhava que, enquanto Israel vem bombardeando a faixa de Gaza e vem tentando realizar essa contra-ofensiva após a ação do Hamas, no norte do país, um outro grupo, o Hezbollah, libanês, vem também iniciando ataques e recebendo ataques de Israel. Nada impede que, após as movimentações militares terrestres de Israel, imaginando que uma ação terrestre por parte de Tel Aviv é iminente nesse momento, que as imagens que vão começar a circular não gerem repercussões em parte de outros grupos militantes, em que o Hezbollah resolve entrar dentro desse tipo de conflito. E aí, as chances desse conflito se transformar numa guerra regional, apesar de hoje serem prováveis, não são impossíveis. Eu lembro que tem dois navios porta-aviões norte-americanos ali já próximo à costa de Israel, que o Irã vem fazendo declarações de que está acompanhando muito de perto esse tipo de ação. Então, repare, um conflito que nesse momento já é brutal, já é uma tragédia humanitária entre Israel e o Hamas, pode envolver o Hezbollah e pode arrastar outras potências, seja os Estados Unidos e, posteriormente, mesmo o Irã. O que aumentaria a escala da tragédia em diversas potências. Então, apesar de estarmos falando nesse momento de um conflito entre Israel e o Hamas, existe também a possibilidade, conforme as coisas forem escalonando, de outros atores entrarem em cena. E aí, a gente não vai conseguir mensurar o tamanho da tragédia que pode acontecer na região do Oriente Médio. Gente, enquanto o professor está falando, você acompanha imagens ao vivo, do lado direito, um bombardeio que acabou de acontecer em Israel, do lado esquerdo, faixa de Gaza, também há bombardeios a todo momento, inúmeros, já perdemos as contas aqui de quantos bombardeios. Então, está assim, um tiro trocado de um lado ou do outro. É impressionante a gente trazer essas imagens para vocês, um cenário terrível, cenário de filme de terror, terra arrasada, é de cortar o coração.